Olá, querido amigo, querida amiga, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, sejam todos bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas. Que Deus abençoe a todos e a cada um de vocês. Abençoe também nossos trabalhos, nossas famílias, filhos e filhas, abençoe também nossos amigos colaboradores e abençoe também os nossos amigos colaboradores, esses também que passam para a gente as oportunidades de trabalho, para que a gente possa vir aqui, né, no nosso canal e divulgar para você essa oportunidade do dia, tá bom? Essas oportunidades de trabalho, elas chegam para a gente de segunda a segunda, através do nosso zap, através do nosso e-mail e a gente vem aqui, no nosso canal do YouTube agora, trabalhando desse jeito e divulga para você as oportunidades do dia, tá bom? Então fique ligadinho aí, preste muita atenção nesse vídeo, ouça ele, leia quantas vezes for necessário para que você possa entender o que eu estou falando aqui nesse vídeo, tá bom? Não basta que você ouça isso aqui, passe esse vídeo correndo e se inscreva somente na oportunidade do dia, do momento, daquele vídeo. Não, você precisa entender também o que nós vamos estar oferecendo aqui, tá bom? Então preste muita atenção nesse vídeo, tá bom? Para você, depois não haver dúvidas, né, chegam aí recadinho durante o dia inteiro no nosso message, querendo saber o que que somos, o que que fazemos, o que que a gente está oferecendo aqui, como se dá essas oportunidades de trabalho, como que ela chega para a gente, então vou estar explicando aqui um pouquinho para você, você vai entender, tá bom? Meu nome é Rose, eu sou voluntária do Gerando Vidas, algumas pessoas já me conhecem, outras não, vão estar me ouvindo aqui pela primeira vez, já adianta aí para você, não rola esse vídeo, escuta tudo direitinho, se você que está ouvindo aí esse vídeo agora, ah, eu estou ouvindo aqui, mas eu não preciso de oportunidade de trabalho, mas então, é, continua aí ligadinho, porque de repente, se não é para você, é para um amigo, é para um parente, então, é legal que você possa ficar aí, querendo saber, né, sobre o que eu vou falar aqui nesse vídeo agora, tá bom? Então, já falei, meu nome é Rose, eu deixo aqui a minha eterna gratidão por você aí do outro lado da telinha que confia no nosso trabalho e que conhece o Gerando Vidas de muitos anos, né, que já trabalhou numa empresa e já saiu dela e foi para outra e assim vai, e vai voltando aí, falando com a gente, buscando o seu encaminhamento para uma entrevista de trabalho, né, e confia aqui no trabalho que a gente apresenta aqui todos os dias, de segunda a segunda, tá bom? Então, deixo a minha eterna gratidão também para os nossos voluntários aí espalhados, entre eles aí, Assis, Chirlene, Fernanda, tantos, tantos, Aline também, né, tantos, muitos amigos, nossos colaboradores, nossos voluntários também, eu quero deixar a nossa eterna gratidão aqui do Gerando Vidas, tá bom? Então, gente, peço que você preste muita atenção nesse vídeo agora para que você tenha acesso às oportunidades disponíveis, tá bom? Então, fique ligadinho aí, tá bom? Lembramos, lembramos que os encaminhamentos, os encaminhados, os candidatos que estão no perfil, que é o conjunto de requisitos estabelecido pela equipe de recursos humanos da empresa contratante e dentro da quantidade de vagas oferecidas. Gente, então, primeiro que a gente precisa falar aqui, o Gerando Vidas, esse trabalho aqui, é para todos, sem exceção, tá bom? Para todas as pessoas que precisam de uma oportunidade de trabalho. Então, lembramos que nosso lema é viver bem, fazer o bem e não importa quem. Então, você que conhece qualquer pessoa, qualquer pessoa que precisa de uma oportunidade de trabalho, pode pedir aqui para ficar ligadinho no nosso canal, se inscrever na nossa oportunidade aqui do dia, que a gente vai encaminhar sim, tá? Se você tiver dentro desse perfil que eu acabei de ler aqui agora, esse perfil é a empresa que passa para a gente através de um zap, através de um e-mail, ela diz para a gente aqui o que ela espera de você, sendo o trabalhador, né? Aceito por ela, o Gerando Vidas, ele é a ponte entre você que está em busca de um trabalho e entre essa empresa que está querendo contratar. Então, o Gerando Vidas, como a gente fala sempre aqui, o Gerando Vidas, ele é a ponte entre você e essa empresa. E você também precisa estar dentro dessa oportunidade aí, da quantidade de vagas oferecida. Dentro desse e-mail também, que a empresa coloca para a gente lá o que ela espera de você, ela também coloca a quantidade de vagas que ela tem para oferecer. Se ela coloca cinco oportunidades, a gente vem aqui e a gente vai divulgar cinco oportunidades. Se ela coloca dez, a gente vai colocar dez, tá bom? E assim vai, assim vai. Cinquenta, vinte, o que for, a gente vem para cá e oferece para você, tá bom? Então, gente, o recadinho aqui, número dois. Você que recebeu um encaminhamento para uma entrevista no formato presencial e tiver, gente, dificuldade para conseguir os seus valores necessários para sair da sua casa e ir ao local da entrevista e retornar para a sua casa, você vai enviar uma mensagem para a gente pelo nosso message. Isso mesmo, na nossa página do Facebook. Comunidade Gerando Vidas. O que é isso? Você vai colocar lá, Gerando Vidas? Eu acabei de ser encaminhado para uma entrevista de trabalho. Por vocês, no caso, né? Por nós. E eu não tenho recurso para chegar, não tenho esses valores. Você vai explicar lá se você tentou esse recurso com familiar ou com amigo ou com alguém que seja da confiança e que você se sinta próximo a pedir essa ajuda. Se não, você vai falar para a gente, deixar o seu recadinho lá, tá? No nosso Facebook, Comunidade Gerando Vidas. Vai deixar esse recadinho para a gente lá e a gente vai fazer o possível e o impossível para que você compareça, sim, a essa sua entrevista de trabalho, tá bom? O que não pode é você ficar sem fazer essa entrevista de trabalho, tá? Se você, de repente, já se encontra em dificuldade. Se você não conseguir esse trabalho, como assim? Vai continuar em dificuldade a vida inteira. Então, manda esse recadinho para a gente que a gente vai fazer o possível e o impossível para te ajudar, tá bom? Tá, e você que pode ajudar, aqui o recadinho número 3, é um apelo, gente, para quem pode. Eu estou sendo bem clara aqui. Quem pode, quem, às vezes, a gente quer, mas a gente não pode, né? Às vezes, querer não é poder. Já diz esse ditado antigo, né? Então, você que pode nos ajudar, seja, se junte a nós, seja um amigo colaborador. A nossa chave de acesso Pix é amigo colaborador, arroba, comunidade gerandovidas.com.br Esse é o nosso Pix. Então, você que pode nos ajudar, não tem valor nenhum estipulado, pode ser 10 centavos, 20, 50, 1 real, o que você puder também. E se não puder, a gente já fica aqui imensamente grato, tá bom? Por você estar aqui confiando no nosso trabalho também, se inscrevendo, divulgando o nosso trabalho, compartilhando também esse nosso trabalho. Já fica aqui os nossos agradecimentos. E você que pode ser o nosso amigo colaborador, a gente agradece muito, porque aí a gente vai estar conseguindo fazer a diferença, tá bom? Dizendo também para vocês, adiantando, que o Gerando Vidas, há muita coisa atrás aqui desse vídeo que a gente monta aqui para você, tá? Tem muita gente trabalhando. É muito além de Paulo, Rose, nossos voluntários também que gravam vídeo aí para a gente. Existe uma família muito grande para que a gente possa se unir e fazer um trabalho, um bom trabalho e oferecer para você as oportunidades de entrevista para uma vaga de trabalho, tá bom? Deixe seu like aqui, esse outro recadinho, deixe seu like aqui. É a forma que você vai saber. O YouTube vai te informar, você deixando o seu like. Os nossos vídeos do dia, ele já manda diretamente para você. O YouTube nos ajuda nesse sentido. Se inscreva no canal, ative o sininho. É a forma que você vai poder receber as informações que a gente coloca aqui no nosso canal de segunda a segunda-feira, tá bom? Então, pegue uma caneta, um caderninho de anotação e preste atenção aí que eu vou estar falando sobre as oportunidades, as vagas disponíveis desse vídeo, tá? Gente, parece que não, mas é muito importante que você ouça e entenda esse vídeo do princípio ao fim para você poder estar entendendo, tá bom? Não basta só que você se inscreva na oportunidade do dia ou desse vídeo agora, desse momento, tá? Oportunidade para recreador infantil. Três vagas. Local de trabalho. Oportunidade para trabalho em espaço infantil. Na zona norte do Rio. Requisito, ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior, tá bom? Eu vou repetir, gente, tá? Recreador infantil. Três vagas. Local de trabalho. Oportunidade para trabalho em espaço infantil. Na zona norte do Rio. Requisito, ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior. Então, gente, você aí que não tem experiência, mas gostaria de trabalhar nessa área, é uma oportunidade, tá bom? Então, se inscreva aí, tá? Ajudante de limpeza, gente. Cinco vagas. Local de trabalho. Oportunidade para trabalho na zona oeste da cidade do Rio, de janeiro. Requisito, ensino fundamental completo. Esse aí é para você que tem ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior, tá bom? Ajudante de limpeza. Cinco vagas. Estou repetindo, tá? Para ficar bem certinho aí, você conseguir entender. Local de trabalho. Oportunidade para trabalho na zona oeste da cidade do Rio. Requisito, ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior, tá bom, gente? Então, se inscrevam aí nessa oportunidade. Operadora de caixa. Operadora de caixa. Cinco vagas. Local de trabalho. Oportunidade para trabalho em rede e varejo. Na Baixada Fluminense. Operadora de caixa. Cinco vagas. Local de trabalho. Oportunidade para trabalho em rede e varejo. Na Baixada Fluminense. Requisito, ensino médio completo, gente. Essa empresa está pedindo, tá? Lembrando, a empresa está pedindo. Não é o gerando vidro. Há necessidade de experiência anterior na função. Bom, gente. Essas são as vagas disponíveis nesse momento. Se você pretende realizar a sua inscrição, você já sabe. Aqui embaixo, nesse vídeo, isso mesmo. Há um link onde você vai clicar. Vai aparecer lá um formulário. Você vai abrir e vai ser seu cadastro, tá? A primeira pergunta do formulário é qual o código dessa ação. O código dessa ação, gente, para que você se inscreva nessas oportunidades que eu estou falando agora. Nesse momento, é 4023. 4023. Muita atenção a preencher seu cadastro. Preenchendo, manda para a gente o cadastro. Verifique todas as informações ao terminar e manda para a gente. Nossos voluntários de recursos humanos irão verificar se você estiver no perfil solicitado e dentro da quantidade de vagas oferecidas, tá? Na nossa próxima live a ser realizada, estarei divulgando a relação de encaminhados e enviando para você através do seu e-mail, tá? Os encaminhamentos para entrevista. Os encaminhamentos para entrevista, tá bom? Então, gente, eu já desejo que você consiga, sim, a sua oportunidade de trabalho. Se inscreva em quantas oportunidades você quiser e você puder. Basta que você esteja dentro do perfil. Se, de repente, você está vendo esse vídeo aqui, mas eu já tenho emprego, passa ele para alguém que precisa, tá bom? Tá? Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, 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 tchau.